Pois é, rapaziada, hoje é um dia triste no colecionismo. Estamos na Saga dos Cupins, parte 14, e nesse episódio eu resolvi tirar tudo que tá nessa parede, deixar essa parede lisa, somente as madeiras. Esse aqui é o chão do meu quarto, tem vários intas que já foram embalados, emplastificados, tudo bonitinho. Eu coloquei alguns outros ali, pra mim dar um pouquinho de andamento aqui, pra mim ter um pouquinho de acesso livre, então eu vou colocar intens aqui nessa parte do chão, vou colocar ali no canto, e ali no canto. Mas por que que é triste, colecionador? Esse vídeo eu poderia fazer uma timeline dele simplesmente acelerando, mas eu acho que muitos de vocês já passaram por esse problema de limpeza, manutenção, revisão, cuidado, detetização, e essa é a parte triste do colecionismo, pois eu sei que muitos de vocês já tiveram esse momento junto com as suas coleções. Ficar sozinho num cômodo, descalço, sem camisa, de chinelo, tomando até uma cerveja, né, e arrumando a coleção, né. Parece que é fácil, mas não é tão fácil assim, pai. E aí, nesse vídeo, eu tenho mais o intuito de falar sobre ele, né, arrumando a minha coleção. Deixa ele aqui, né. E aí eu venho tirando as minhas coleções, né, item a item, sem deixar cair no chão, com cuidado, observando a poeira de cada um deles. Pois é, mano, o negócio é bravo, e aí você tem que colocar isso no chão, com cuidado, né, se torna cansativo, demorado, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Por quê? Porque esse aqui é o fruto do nosso trabalho, né, é uma conquista muito grande, né, cabo RF do Mega Drive, controle SJ6000, receptor da 8bitdu, que eu perdi esse receptor, não sei onde tá, já tem mais de dois anos já que eu perdi isso aqui, né, e assim, tem muitos itens da minha coleção, por exemplo, esse aqui, que é a caixa de sol do Mega Drive, né, um item assim que a gente tem que ter muito cuidado, ele não era vendido, ele não era comercializado, e poucas pessoas tiveram a oportunidade de ter um desse, né, e assim que eu terminar de tirar tudo que tá ali, eu mostro como que ficou aqui. Algumas caixas são até fáceis, por quê? São caixas que já estão emplastificadas, igual essa, né, e são caixas grandes. Outras, tem que tomar cuidado que parece que ela é grande, mas ela é fina, então você tem que colocar tudo certinho, máximo de cuidado possível, pra nunca deixar cair. Outros itens estão mal colocados, como esse, pode ver que ele não tá bem fechado, tem que fechar ele, acho que eu fechei ele na pressa, né, e... Inclusive, esse outro item, ele casa junto com esses dois ali, deveriam ficar pertos um do outro na coleção, porém, isso não é o que acontece, por quê? Porque os itens, eles estão, como é que se diz? Separados, né, e por aí vai, né, fazer o quê? Cada caixa tem um tamanho, e não dá pra você colocar todas as caixas no mesmo rolê junto, né, mas assim, um dos pontos mais legais, ah, temos até aqui uma, algumas informações aqui, alguns papéis aqui, deixa eu ver se o cupim comeu esse papel, não, cupim comeu esse aqui não, temos até o aqui, ó, isso aqui é um lado positivo, será que essa tábua vai sair? Saiu, ó, boa! Esse é o momento, olhando assim, tem sujeira de cupim, mas eu não vejo cupim, vamos ver se faz barulho. Não faz barulho. Essa aqui não tá fazendo barulho de cupim, então o que isso quer dizer, colecionador? A gente vai deixar ela de canto, né, e a gente vai ver, depois fazer uma revisão minuciosa nela, pra saber se ela tem cupim ou não. Se ela não tem cupim, não precisa descartar ela, mas a gente higieniza ela, envenena ela e reutiliza ela, né? Tem muita gente que eu vi que tava criticando, ah, você tem que jogar tudo fora, mano. Quando você vai fazer uma revisão, você vai revisar, você não vai jogar tudo fora, porque senão não existia o nome revisão. Você tá revisando o que é bom, continua, permanece, e o que tá ruim, você descarta, né? Alguns itens acabam atrapalhando a gente no chão do quarto, né? Isso... por que que eu resolvi tirar tudo? Porque pra mim colocar ela, eu preciso dela vazia, né? Eu consigo colocar com ela cheia, mas dá um trampo, ó, dá um trabalho. Tipo, algumas caixas, que nem aqui, ó, esse aqui é um item raro, né? Essa caixa aqui, é uma caixa que quando eu comprei essa caixa aqui, ela era branca, 100% branca, e ela tá suja, né? Ao normal, eu deveria ter emplastificado ela, né? A primeira, se tivesse emplastificado, nada disso teria acontecido. Só que lá atrás eu não emplastifiquei, né? Por exemplo, uma caixinha dessa aqui que nem precisa emplastificar, eu emplastifiquei, né? Mas tá bom. Ó, isso é um problema, ó. O item, ele tombou. Quando ele tomba, ele só não derrubou o da frente, porque esse aqui é muito pesado. Mas ele poderia ter derrubado esse, que é extremamente leve, ó, e até balança, tá vendo? Isso que é foda. Tem que tomar muito, mas muito cuidado. Porque muitas das vezes, você deixa uma caixa dessa cair no chão, além de danificar a caixa, que desvaloriza o produto, você fica triste, né? Então, a gente tem um apego emocional, que não é só um item. A gente preserva, né, pela integridade do item, né? Que ele continue ainda 100%. Meu cabelo tá muito louco, mano. Rapaziada, dê um like e se inscreve no canal. Hoje é um dia a mais de bate-papo, né? E eu queria trazer esse tipo de vídeo, porque eu sei que muitas pessoas que estão por aí, acabam colecionando e já passaram esse dia da vida sozinho, sabe? E eu não queria passar esse dia sozinho da minha vida, trancado dentro do meu quarto, arrumando minha coleção. Eu queria compartilhar um pouco dessa alegria. Porque eu sempre mostrei a minha coleção como algo grandioso, como algo foda, como a maior coleção, sabe? E tipo, quando dá ruim, a gente tem que mostrar também. Ó, gente, tô me fodendo aqui, ó. Já tô há mais de dois meses no canal falando desses cupim. Mano, o negócio tá trevas aqui, sabe? Então a gente tem que mostrar o lado positivo e o lado negativo do rolê. Porque senão a gente acaba... Tem até uns enfeites aqui, ó. Aqui tem até um pedacinho de madeira que eu nem sei. Ah, nem sei onde é esse aqui. Depois eu... Deixa eu colocar essa madeira aqui. Uns enfeitinhos, controle aqui. Esse aqui vinha no Pro 3, né? O chavezinho, né? Aqui tem uns outros enfeites. Esse aqui é moderno, né? Vou deixar eles aqui. Futuramente eu arrumo. Agora a outra madeira, finalmente. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha, virei ela e não fez barulho de cupim. Isso é bom. Era o que eu esperava. A madeira, ela não tem... Aparentemente, ela não tem nada de cupim dentro dela. Eu contei, são 28 tábuas no meu quarto. E dessas 28, não são todas que estão com cupim. Algumas, parecia escola de samba. Você virava... Mano, o bagulho tava feio. Agora, viu uma outra parte? Mano, olha que da hora. Outra coisa é a poeira. O quarto fica sempre fechado. Mas, ó, poeira é um negócio que existe. Esse aqui é um power stick. Controle arcade. Eu acho que toda vez que eu me aproximo aqui, não dá... Não dá match aqui. Deixa eu ver se eu consigo acender essa outra luz aqui, só pra dar um to play. É, não ajudou muito não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, só pra mostrar pra vocês. É um item legal. É um item bacana. Deixa eu mudar pra cá. Deixa eu jogar pra cá. E agora é o seguinte. Essa parte, ela tem uma madeira aqui, que vai daqui pra parede. Ela tem outra daqui, que vai daqui pra parede. Daqui não, daqui pra cá só. Né? Porque aqui tinha uma caixa de Mega Drive. Era um outro projeto, quando eu fiz o quarto, né? Só que esse projeto vai ter que sair. Esse aqui não vai dar mais certo aqui, não. E aí eu tô vendo. Porque aqui também tem uma outra madeira de um metro. Não, de um... Uns seis centímetros aqui. Essa madeira é onde ficava duas televisões. Quem acompanhou o canal há bastante tempo já viu, né? Essa madeira. Eu vou começar aqui por aqui, né? Sempre tomando cuidado pra não deixar cair. Ó, só pra vocês verem aonde tá a madeira. Tá? E aqui são os meus controles da Gênesis. As edições oficiais. Tudo aqui bonitinho. E, ó, evita fazer isso que eu tô fazendo. De carregar muito. Porque, ó, essa caixa, ela pode fazer isso e cair. Se ela cair, ela vai amassar a quina. Se ela amassar a quina, aí é tristeza. Vai muita tristeza. Então, tem que tomar um certo tipo de cuidado na hora de manusear todos os índices da sua coleção. Porque uma vez que amassa, mano, uma vez que amassa, você entra na linha do desapego, na linha do desânimo, na linha do eu não quero mais, isso não serve mais pra mim, tô com raiva, peguei ódio, sabe? E todos esses sentimentos andam junto com o colecionismo. É inegável isso. Sabe? Tem, ó, alguns índices da minha coleção. Esse aqui é o AV Cable, da Tomé. Ela não fabrica mais. Então, quem comprou, comprou. E eu tenho e tô com essa história registrada. Tem um MD-RF500, modulador. Esse aqui não é um item difícil, mas também não acha fácil. E existem várias variações. E eu tenho uma das variações. E isso é legal, porque a gente preserva a história. O MX3 é um item que eu nunca gravei. E é um controle de Mega Drive que usa quatro pilhas. Mano, usa mais pilha que o controle de Xbox. E tipo, o Mega Drive só tem três botões. Então, vamos ver a próxima andadeira. Vamos ver se ela tá boa. Vamos ver aqui, ó. Da hora. Vamos ver. Virou. Aparentemente não tem cupim, tá? Ó, da hora a madeira. A madeira tá boa, mano. Ela não tem cupim. Essas madeiras que estão aqui são madeiras reforçadas, madeiras pintadas. Então, acho que a tinta também da madeira evitou de um possível cupim procriar aqui. Asa de cupim tem pra tudo quanto é lado, tá? Já vi aqui algumas. Essa caixa é bem legal, porque a gente que coleciona Mega Drive, mano, a gente tá na linha da doença do colecionismo. Então, você olha aqui, ó. As duas caixas são exatamente iguais. Porém, as duas são oficiais. E na parte de trás, uma tem o código de barra branco, como vocês podem ver. E a outra não tem o código de barra. Pois é. Até que o Tom esqueceu de colocar o código de barra nessa caixa. E aí, tipo... E não é adesivo. É original mesmo. Então, tô calmo. É uma edição de variação. Então, eu tenho a caixa que tem o código de barra e a outra que não tem o código de barra. Existe um cabo desse aqui. É... AV. E existe um cabo desse pra Sega CD. E é azul. Mano, raríssimo. Difícil de se encontrar. A galera pede uns 400 reais, mano. Aí, tipo... Paga 400 reais num cabo AV do Mega Drive? Tô fora. Parei. Aí, nós temos aqui, ó... Um outro negócio também, que... Pouquíssima gente conhece. É o cabo SCART do Mega Drive. Oficial. Você dá cega. É, caramba. Funciona no Mega Drive e no Master System. Esse aqui também é... Difícil de se encontrar, hein, mano? Ó, aqui é o controle da Tectoy 2017 lacrado, né? Imaginar ProPad. Mano, agora pra voltar tudo isso aqui vai ser mais treta ainda, mano. Agora é o seguinte, ó. Essa daqui... É uma ripinha pequena, tá? Só pra vocês verem. E eu queria que vocês vissem isso, ó. Vou mostrar aqui de lado, ó. Ó. Viu? Tanto de asinha de cupim. Mas será que tem cupim, colecionador? Olha. Olhando assim, a madeira não tem nenhum furo visível. Nada. Então, tipo assim, ela tá em ótimo estado. Eu acho que eu vou abandonar esse projeto aqui. E eu vou investir numa tábua grande. Talvez eu tire isso aqui e tal. Mas primeiro eu preciso do espaço, né? E o espaço vai me ajudar demais. Vocês viram aí que já deu uma diferenciada, já deu um up, né? Algumas caixas elas não têm. Mano, eu adoro muito esses controles. Controle do Batman, controle do Simpson pra Mega Drive. Né? Controles bala. Né? Difícil de se encontrar. Né? E mano, é mó zica. Porque a coleção é isso. Você tem que tirar tudo devagarzinho. Né? E aí você vai pegando item por item. É porque eu não tô falando, mas eu tô lembrando da época de quando eu comprei. De quanto eu paguei em cada item. Não lembro de todos os preços. Né? Ó. Lembra que eu falei evita fazer esse montinho? Já tô fazendo de novo. Por quê? Porque se o montinho tombar e cair, o montinho tombou, caiu e quebrou. Aí já era. Né? Mano, nunca desacredita do seu sonho. Por quê? Porque uma vez eu vi isso. Né? O livro da Warpzone tava lá, controle a aeronave do Mega Drive. Eu falei, mano, eu nunca vou ter isso. Eu pensei assim, cara, eu nunca vou conseguir ter um controle a aeronave do Mega Drive. Isso é raro pra caramba. Tá lá, pai. Nós tem dois. Um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é realidade, pai. Então, continua acreditando nos seus sonhos, porque a sua hora, a sua vez vai chegar. Né? E aí, a gente conseguiu duas aeronaves do Mega Drive. Dizem que quem tem um, não tem nenhum, né? Então, eu sempre gostei também, no colecionismo, de sempre comprar dois. E eu peguei esses dois de oportunidade diferente. Né? Temos aqui um... Isso aqui é da mochilinha. A mochila do Mega Drive. Né? E ela não tá lacrada, não. Essas aqui são réplicas. O Ricardo Wilmers fazia elas. Inclusive, essa daqui é uma inédita. Não existe essa preta. Só existe a branca. Né? E eu tenho a branca original. Tá ali no cantinho. Né? Mas eu tenho essas duas lacradas, que são réplicas, né? E... São muito bem feitas, né? São idênticas às originais. Diga-se de passagem. Vamos lá. Esse aqui é um dos controles mais bonitos. É o controle do Truxton. Ou também conhecido como Tatsujin do Mega Drive. Né? Colecionador, por que que você tá rouco? Tá sem voz? Porque eu ainda tô no efeito colateral do canal 3. Pois é. E essa é a parte 14. Certamente, eu não postei esse vídeo exatamente no dia que eu tô gravando. Então, acho que já se passou três dias. E é por isso que você tá vendo esse vídeo hoje. Né? Porque a gente tá uma adiantada nos vídeos, né? Pra gente... Poder... Como é que fala? Poder adiantar outros vídeos. Vídeos que tem edição, eles são demorados. Tomam tempo, né? A gente tem que dar uma atenção, revisar, editar, fazer. Então, na data de gravação desse vídeo, eu já editei três vídeos no canal. Então, tipo, por que que eu faço isso? Eu gosto de postar um vídeo por dia, todos os dias. Porque... Uma. Eu vivo disso. Então, eu vivo da receita dos vídeos, tal. Receita das lives. Tudo bonitinho. Porém... Ô, caramba. Olha o durex grudando aqui, ó. O durex. Pode deixar o durex grudar, não. Hum, da hora. É, pai. Agora, isso aqui que é legal. Isso aqui, ó. É uma variação. Que variação que é essa, colecionador? Sega Genesis e Sega Genesis Pad. A caixa é extremamente a mesma coisa. Porém, ó. Olha o tamanho da caixa. Essa caixa é maior que essa. É uma variação do mesmo controle. Só que com a caixa maior. Agora, eu não sei qual veio o primeiro, sabe? E isso é legal, porque eu tenho variações tanto Genesis como Tectoy. E isso, mano, eu acho isso muito foda. Porque eu fico me imaginando, cara. É tão legal esse negócio de colecionismo. E hoje eu tô na bolha do Mega Drive. Eu represento algo muito maior do que eu posso imaginar, né? E eu detenho esse acervo da história do Mega Drive, né? Pouquíssimos colecionadores de acessórios de Mega Drive que tem no Brasil. Tem o que eu tenho. Eita, desgraça. O que caiu aí, mano? Ah, a escada caiu aqui em cima do coisa que... Sei lá, que derruba. Enfim, pouquíssimos colecionadores de Mega Drive tem o que eu tenho. Muitos são focados em jogos. Eu me foquei em acessórios de Mega porque é um negócio que eu me identifico. Eu sempre quis colecionar, ter experiência diferente jogando o Mega Drive, sabe? Não só o Mega Drive como o videogame. Eu comprei um Kinect no Xbox, um VR no Play 4. Comprei um Wii, por causa do controle, de sensor. Isso aqui, mano, é o videogame, é o acessório que revolucionou a minha história. É o Mega Disk Interceptor. Teve um período da minha vida que eu tava muito triste e eu comprei esse item, mano. Depois que eu comprei esse item, enfim, eu gastei um especial, mano. Comprando vários acessórios de Mega, mano. Tipo, foi o primeiro item que eu falei, mano, esse é raro. Agora, ó, chegou a hora da gente tirar. Ó, agora pra tirar esse aqui, tem que afastar esse. Afastar esse. Tem que afastar esse outro. Tem que afastar esse aqui. E esse outro. Olha pra você ver. Olha o tanto de logística pra pegar uma madeira. Caiu. Não era pra cair, mano. O que estraga a coleção é isso, mano. Não é cupim. Ó. Eu acho que amassou a queiminha aqui, mano. Ó. Não sei se já tava assim ou se amassou. O que estraga não é cupim. O que estraga é reforma. Reforma é o que estraga. Reformar, ter que tirar tudo do lugar. Mano, isso é doido. Uma vez eu... Eu tô rouco do canal 3. Uma vez eu... Eu fui pro canal 3. E levei uma par de intem da minha coleção. Quando eu voltei, os intem tudo amassado as caixas. Falei, o quê? Nunca mais eu levo. Ó. Mais uma madeira. Olhando assim, ó. Aparentemente. Ela tá ótima. Ela não tá com cupim. Ela não tá com furo. E ela só será higienizada. Tá? Eu tô falando assim, tá, gente? Mas é... Depois eu vou parar pra analisar elas. Mas olhando assim, eu já esperava que essas madeiras estivessem boas. Né? Mas teve muita gente que tava em choque. Porque a madeira que eu tirei daqui, ó. A antiga que tava aqui, tava cheia de cupim. Né? E aí, o que que eu fiz? Tirei ela, descartei. Peguei essa outra, envenenei, emplastifiquei bonitinho. Né? E emplastifiquei os consoles que estão aqui em cima. Então, ou seja, não tem cupim, porque essa madeira é nova. E os acessórios foram envenenados e higienizados. Tudo bonitinho. Então, assim, não tem cupim. Cupim, se for chegar ali, vai ser cupim voador. Sabe? Não tem cupim dentro da caixa e nem do lado de fora. Né? Então, vai ter que vir um outro ali pra tentar entrar nesse rolê e começar o ciclo de novo. Porém, dessa vez, a gente não vai ficar na linha do relaxo. Né? Porque tudo que aconteceu aqui foi muito relaxo meu. Né? Olha que da hora. Esse aqui, ó, é um item que eu acabei de citar ali o... Como que se diz? O... Ai, caramba! O aeronave. E esse aqui é um item, é um CD Plus. Eu também achei que eu nunca ia conseguir esse cartucho. Hoje eu tenho dois, mano. Então, tipo... Colecionador, o que esse cartucho faz exatamente? Esse vídeo também é um vídeo bem... demonstrativo. É um CD Plus, ele faz o que a Mega Key faz. Ele destrava a região. Ele muda a região do Sega CD. Né? Aqui são os adaptadores. A linha dos adaptadores. Cartuchos especiais aqui também. Então, tá. Ó, grudou ali, ó. Então, aqui... Esses aqui eu vou deixar aqui, ó. Por enquanto. Sabe? Eu vou voltar neles. Eu vou chegar neles. Né? Mas vai demorar um pouco. Né? E esse pouco que vai demorar, tipo, atrasa um lado. Você viu que eu tô quase terminando. Aqui tem um buraco aqui. Olha, olhando assim, aparentemente eu não tenho cupim. Só que nessa madeira, tinha vestígio de cupim e muito. Né? A gente vem chegando aqui. Eu vou tirar aqui. Aqui tem um músculo. Ó, isso aqui, ó. Olha que da hora. Ele já tá envergado pra cair. Esse aqui é o Turbo Control Pad da Tengen. Né? Controle químico. Só vi um na vida. Difícil de se encontrar. E assim, são itens que, tipo... Mano, hoje eu olho pra trás e eu vejo assim, cara, eu aproveitei muito o item de Mega Drive que ninguém tem, ninguém acha, ninguém sabe que existe. Às vezes eu leio os meus comentários de vídeo, os caras falam, mano, só você tem, pesquisei e o único vídeo era seu. Sabe? Alexa, parar! Mega Drive o colecionador Esse é o nosso quarto gamer sem a coleção de acessórios de Mega Drive do colecionador. Gente, se você curtiu, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Se acha que nosso trabalho aqui vale a pena, considere esse canal mesmo ou ajude o canal do colecionador. Claro! É só se você quiser. Mas procura querer borracha, porque isso ajuda demais, fortalece o rolê. Últimos vídeos, os cards estão na tela, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar e só vamos. Que assistiu até o final, digita a palavra cupim no comentário. do próximo vídeo. Obrigado.